O teu vai direito à toraia, no meu pode. Ficando manetizando ainda. Nem eu. 2.300 e poucas horas. É, o teu não pode não. O teu não pode não, né? Aí, ó. Não, meu caralho é o número de só. É não? Tem 2.300 e poucas horas. Ah, tem que ter mais, né? É 4.000 horas. É 4.000 horas, é. Principalmente era 2.000 horas. Agora é 4. É 4. Mas sempre foi 4. Quer dizer, quando eu fiz o meu era 4 horas. Quer dizer, eu ia tentar fazer, né? Olha o jibã. O jibã tá aí, ó. É o novo? 2.600 e 5.000 horas. Caraca, de verdadeiro. É, que subido, é. Já tinha visto? Não, isso é novo. Não tinha visto ainda não? Isso é novo. Não, não filmou. Olha o esqueleto. Olha o esqueleto aqui, Max, ó. Esqueleto. Olha o esqueleto. O esqueleto tá maneiro ali, hein? Olha o outro esqueleto novo, né? Maneiro, ó. O boné do som novo. Olha aí, Max, olha. Viu não, Max? Não, não vi. Viu também. Viu também. É o que eu te falei, ó. Aqui ia aparecer, ó. Isso aqui já jogou. Isso aí, né? Vai levar? É tudo paralelo. Vem. É, tá aparecendo. Quer jogar não, Max? Quer levar não? É, 10 contas. 10 contas pra tocar pouco. Se fosse 10, né? 10 dá pra tocar. Vai bater pra crate paradise ou a fita? Oi? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá.